Da nossa parte, vamos ter uma equipa para, como já disse, como ainda não o fizemos, para demonstrar toda a nossa qualidade. Uma equipa que vai querer ter a bola, vai querer explorar os pontos fracos de Inglaterra e depois, claro, aquilo que nos tem caracterizado, acima de tudo, uma equipa com bastante espírito de grupo. Que é isso que também, não só isso, também é a nossa qualidade, mas isso é um dos pontos fortes que nos trouxe até aos quartos de final. O que nós esperamos é que vamos encontrar uma Inglaterra muito forte, que venceu os três jogos do grupo deles, mas eu sinto que a nossa equipa tem vindo a crescer nos últimos jogos. Ainda não demonstramos toda a nossa qualidade, como o Mister já disse, mas sinto que temos vindo a crescer e queremos mostrar a nossa qualidade toda agora contra a Inglaterra. Neste tipo de jogos, onde o jogo às vezes pode estar um pouco bloqueado, claro que as individualidades vão ser muito importantes, mas acreditamos que, no geral, o que resolve é sempre o coletivo e no último jogo foi o espírito de grupo que acabou por resolver o jogo. Claro, como eu costumo dizer, a cara de quem ganha não é igual à cara de quem perde. Claro que nós tentamos sempre manter um equilíbrio, nem quando ganhamos somos os melhores, nem quando perdemos somos os piores. Acho que, acima de tudo, temos que estar sempre num equilíbrio, mas claro que é normal haver mais riso, é normal o grupo estar mais leve, por sentir que também saiu algum peso de cima, porque temos passado aos quartos de final. Mas pronto, acho que lá está, é sempre dentro desse tal equilíbrio. Claro que eu disse isso dia 9, queremos, acima de tudo, pensar jogo a jogo, mas claro que não fugimos a esse senho. Tem sido uma experiência muito boa jogar um europeu sub-21, acho que é um orgulho para todos. É também uma responsabilidade que eu quero estar em todos os jogos à altura, mas é como disse, tem sido uma experiência muito boa, estou a usufruir, e lá está, com essa tal responsabilidade que me obriga a estar sempre a 100% para ajudar Portugal.